Atenção da Nº 67, Leiton Gaspar, de equipe do Wallace Móveis. Atenção da Nº 67, Leiton Gaspar, de equipe do Wallace Móveis. Atenção da Nº 67, Leiton Gaspar, de equipe do Wallace Móveis. Tirem Flores. 69, Diego Ferreira de Moura 70, Echidio Aragão de Almeida, equipe Lucas Morales 71, Giovanni da Silva Martins, equipe Jajão, que quer ver Jajão de Almeida, equipe Lucas Morales 72, Jamverson de Souza Marbosa, equipe David Jajão 72, Jamverson de Souza Marbosa, equipe Lucas Morales 76, Jamverson de Souza Marbosa 73, Jamverson de Souza Marbosa 73, Jamverson de Souza Marbosa Bom dia Tredas, lado esquerdo. De gostas. Deixar. 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 Obrigado, Julieta, por que vocês estão inspirando aqui para o início do palco. Obrigado, Julieta. Obrigado, Julieta. Obrigado, Julieta. Obrigado, Julieta. Janderson de Souza, equipe da Vidya, em 4º lugar Cristian Felipe da Silva, equipe Jorge Simões, time Flores, em 3º lugar Giovanni da Silva Martins, equipe Rajan, em 2º lugar El Atleta, Diego Ferreira de Coelho, o campeão da categoria, agora o seu sênior graça 2, Vister Rio 2023, ao atleta, Egídio Aragão de Almeida, equipe Lucas Moraro. Juntam mais atletas, por favor, junta mais refei. Obrigado, a bela de campeão permanece no palco. Um! 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 Dois! A CIDADE NO BRASIL Música